Logo após a Lani aí conversar com a Yasmin, elas se alteraram um pouco, né? A Yasmin aí até compreendeu, mas depois que a Lani virou as costas, a Yasmin aí detonou a Lani. E durante também a conversa aí com a Lani, a Lani falou assim, Oi Yasmin, eu fiquei com isso na cabeça que você me falou, porque não tem como comparar uma coisa que eu perdi, eu perco estaleca sem querer, você fez de propósito pra poder perder, isso daí é bem diferente. Lembrando que a Lani fez 37 punições sem querer, tá gente? Quase 40 punições sem querer, ela perdeu 40 vezes estaleca, mas sem querer. E a Yasmin aí perdeu querer por querendo, a Yasmin falou assim, Uai, você não tem moral pra falar de mim, você é a que mais perde estalecas, nem mesmo eu perdendo muitas estalecas eu consegui te alcançar, porque você é a rainha que perde estalecas e você vem reclamar comigo, então a birra da Yasmin é com isso, né? E por enquanto elas se resolveram, mas a Yasmin segue furiosa falando mal da Lani e da Bia, e a Lani também, aí vice-versa.